Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Com o meu olhar Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Com o meu olhar Quando vejo a tarde cair Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Para me completar storm A CIDADE CACT ambassadors Obrigado.